Oro Bem vindos nerdinhos e tudo fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports Trazendo pra vocês uma discussão muito comum e muito profunda Que vem acontecendo em relação ao Lost Ark, principalmente nas lives Que é Ogro, gosto de jogar de assassino, já vi que meu estilo é assassino Eu escolho Shadowhunter ou Deathblade? Quais são as diferenças, por que escolher um e por que escolher outro? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Como sendo derivados da mesma classe mãe, né, assassino, elas têm características parecidas, que são alta mobilidade, alto potencial de dano e uma característica de squish, né, uma característica de ser um pouco mais frágil à porradaria, né. Porém, tem essa mobilidade, essa capacidade de entrar, fazer o seu DPS, né, fazer o seu dano, o seu estrago e sair com outras características, com outras habilidades de movimentação. Então, tendo aí duas, três possibilidades de movimentação cada uma das classes, então depende do que você vai escolher. A Shadowhunter tem um potencial de dano burst, tem um potencial de dano bruto, de dano instantâneo maior do que a Deathblade e tem um potencial de dano constante, tá bom? As duas classes têm skills muito fortes de dano com cooldowns altos. Porém, a Shadowhunter, quando ela usa a identity dela, né, a forma demoníaca, ela consegue seis habilidades novas extremamente devastadoras e com cooldowns baixos. Então, isso manda o DPS dela lá em cima. Uma alternativa da Shadowhunter é não usar esse meter, né, da forma demoníaca pra usar o burst dela, né, e se transformar em demônio, mas ela pode usar as características das habilidades dela pra drenarem um pouco dessa barra e fornecerem dano extra. Inclusive, são os dois engravings que ela carrega aqui. Então, depois de chegar no level 50, você vai começar a pensar em engraving. Isso pra PVE, tá? Pensar em engraving para as classes. E a Shadowhunter tem duas características. A supressão perfeita e o impulso demoníaco. Um engraving praticamente quebra a forma demoníaca dela. Você não vai virar demônio mais, porém, ela te dá vários benefícios. Mais potencial de construir aquela barra, né, as skills normais dão 30% a mais de Shadowburst, né, você não vai usar, novamente, você não vai usar esse Shadowburst pra virar demônio. E mais 50% para todas as outras skills. Então, tipo assim, você vai lotar a sua barra de especial e você vai usar nas suas skills, né, o Encroachment Power, Shadowburst Meter Gain mais 100%. Aí você vai usar, por exemplo, no Cruel Cutter ali, Encroachment Release. Você consome 20% do seu meter, da sua barra, pra causar 140% a mais de dano. Então, é um engraving, né, focado em fazer isso pra sua classe. O Demônica Impulse já é o contrário. Ela foca em ficar na forma demoníaca o máximo possível, né. Então, ela vai ter ali diminuição de cooldown da sua skill demoníaca, vai te dar uma quantidade de crítico bônus e vai focar em não gastar essa barra pra dar dano extra, mas pra encher o mais rápido possível e virar demônio o mais rápido possível. Esse engraving não é tão fácil de fazer antes do Tier 3, por conta de algumas rotações quebradas. Você vai acabar demorando pra encher essa barra e vai quebrar um pouco o seu potencial de DPS. Mas o potencial está lá. Eu não tô falando só pra PvE, pra PvP também. Se você vira demônio no PvP, você é... Cara, causa medo no campo de batalha durante essa transformação. A Deathblade é um pouco o oposto, né, da Shadowhunter pra PvE. Ela tem dois engravings que trabalham com a skill de Identity dela também, de modo a dar benefícios. Por exemplo, o Remaining Energy te dá buffs durante até 30 segundos, de acordo com o seu meter. Então, é mais dano sustentável. Você não vai usar aquela barra de especial pra ter um avanço muito grande em DPS. E o Surge é um pouco diferente. Ele te dá a possibilidade de você ultar mais frequentemente, com uma bolinha só de Ultimate, e usar o Blade Surge, que é uma skill de dano muito forte. Então, você vai tentar fazer isso o máximo possível, usando o Specialization pra carregar a sua barra, tá bom? Galera, só pra mostrar um pouquinho dos engravings da Deathblade pra você, tá? Eu coloquei aqui os engravings que são Surge, né? E o Surge, basicamente, você vai usar o seu X aqui. No caso, o Z, né? Eu coloco a tecla X. Assim que você usar o seu X, o tempo começa a comer. E aí você ganha esse buff, que é o Death Trance. O Death Trance vai te dar Move Speed, Attack Speed, Attack Power e também a redução dos cooldowns, né? E aí, se você aperta de novo, você tem o seu Surge, o seu Burst. Você gasta as suas esferas restantes e você dá um golpe forte. Com o engraving de Surge, o que acontece é, enquanto eu estou com o buff ativo, cada skill que eu coloco no boss vai acumulando aqui um Surge Enhancement. Olha só. Coloquei mais uma aqui, mais uma aqui. Se você tiver habilidades que acertam múltiplas vezes, são habilidades que acumulam mais. Você acumula isso aqui até 20 vezes e depois que você acumulou... O meu cooldown está alto, não estou conseguindo rodar aqui. Vou tentar acumular as 20 vezes. Você utiliza o seu X novamente. E aí você usa todos os buffs que você acumulou para causar o maior dano possível. Lembrando que o Surge, né? A explosão dele, o Burst aqui... O Burst, ele dá mais dano quando você tem 3 bolas do que quando você tem 1. Porém, com esse engraving, ele considera... Se você gastou todo esse tempo para acumular no boss os debuffs ali, os 20 buffs, e está na última bola, ele considera que você tem 3 bolinhas. Então não tem problema. Você ulta, tenta acumular sempre esse Surge Enhancement, e aí você desconta tudo isso no boss. O outro engraving, que é o Remaining Energy, é um pouquinho diferente. Você não vai querer gastar as bolas, porque quanto mais energia remanescente você tiver, maior será o seu buff que você vai receber. Remaining Energy Level 3. Você tem Move Speed 12%, Attack Speed e o Attack Power 36%. Ou seja, é como se esse buff que você fosse utilizar aqui do X, você ativasse ele enquanto o seu X está desligado, enquanto o seu Z está desligado, né? Vamos falar... Esse aqui é o Identity, né? A identidade do seu personagem. E aí você pode continuar acumulando identidade enquanto os buffs estão ligados. É como se você dissesse, eu só quero os buffs, eu não vou usar o Surge. Então o seu Surge vai ficar meio que deixado de lado, né? Enquanto o primeiro engraving tenta multiplicar esse Surge, deixar ele mais forte, mais forte, mais forte, nesse aqui você vai simplesmente aplicar rapidinho. Você usa aqui, você usa o Surge para acabar rápido o seu efeito do Identity e você fica só com o buff. E esse buff, ele é melhorado, né? Como vocês viram ali, você pode no máximo conseguir 10% de Move Speed, 20% de Attack Speed e 30% de Attack Power. E quando você acaba com ele e você usa o glorioso Remaining Energy, são 12% de Move Speed, ou seja, mais rápido do que o anterior. Só que seu Attack Speed cai para 12% ao invés de 20% e o Attack Power vai para 36%, você bate mais forte, beleza? Esse é o buff do Remaining Energy. Enquanto você está com esse buff rodando, você não estará no modo Death Trance, você não estará com a sua identidade ligada, então você pode ir acumulando ela de novo. É um jeito de usar a sua Identity mais frequentemente. Então, são duas classes muito interessantes, com características parecidas. A Demônica Impulse tem um potencial de dano bruto maior do que a Deathblade, sem dúvida. É claro que o que vai fazer diferença no final das contas é o item level. Se você estiver com item level parecido, buildada, bonitinho, não tiver nenhuma quebra de rotação, engravings legais, a Demônica acaba batendo um pouco mais. O que não é verdade no PvP. O PvP é dominado pela Deathblade. A Deathblade é absurda no PvP e a Deathblade tem algumas características que a fazem temida, tá? Para começar, a Deathblade tem muito dessas skills aqui, tenacidade, tá? Tenacidade, tenacidade, aqui ele tem uma imunidade à paralisia, mas se a Deathblade quiser, ela consegue colocar quatro skills de tenacidade na build de PvP. Isso significa que você não vai ser deslocado. Você não vai tomar puxadas, empurradas, levantadas e derrubadas. E é um grande meta no PvP, sobretudo 3x3, velho. 3x3 é o tempo inteiro gente te acertando e tem uma quantidade de atordoamentos, que não é grande por classe, cada classe tem uma, no máximo duas skills de atordoamento, mas todas as outras causam knockdown, knockback, tá? Então, a Deathblade tem resistência a essas habilidades, né? Tenacidade para um assassino. Então você não vai ser derrubado, você vai ter a condição de terminar o seu movimento, de acertar o seu golpe. Além disso, a sua velocidade de ataque já é bem absurda, já é uma das classes que ataca mais rápido no jogo. Você ainda usa 750 de swiftness, fica mais rápido ainda, os seus cooldowns são reduzidos e tem uma mobilidade absurda, sobretudo o Dark Axel, mobilidade que tem 10 metros de alcance. Enquanto ela vai girando, ela vai causando dano no personagem. Você tem tenacidade, quer dizer que você não vai ser derrubado e no final do movimento você derruba o personagem. Tem algumas skills com dano bastante alto, porém o cooldown é muito alto também, né? Então você tem aquele potencial de hit and run. Você entra usando suas skills de tenacidade, você não vai ser derrubado, você causa o seu dano, você sai e você recarrega ali por uns 10 segundos todos os seus cooldowns e vai para cima de novo. E a Deathblade é absurda, uma das melhores classes para o PVP, uma das mais versáteis, mais interessantes, tá bom? O contrário acontece do outro lado. A Shadowhunter não tem nenhuma skill com tenacidade. A Shadowhunter é facilmente derrubada, e você sabe que se você é derrubado na arena uma vez, você rola, você pode levantar. Se você é derrubado uma segunda vez, você fica 4 segundos no chão. E aí, caiu no chão é bola, meu querido. Todo mundo vai te chutar. Então não é legal. Se você quer fazer PVP, o assassino para você escolher é Deathblade, não é Shadowhunter. O Shadowhunter, por conta dessa fraqueza, por conta dessa... desse gap, né? Dessa falta que ela tem em termos de engage, em termos de jogar a curta distância, ela exige um estilo de play que é... Na maioria das vezes você vai querer ou fazer um ataque direto e rápido usando a sua Sharpened Cut, que é a sua skill de engage. Tem até um vídeo de combinho aqui, ó. Sua skill de engage, você vai e bate com o Demonic Clone e isola com Trust Impact na sequência. Ou você quer ficar de longe usando o Demonic Grip e o Cruel Cutter para conectar, para você conectar a sua skill. E a partir do momento que você acerta e consegue derrubar ou stunar o oponente, aí você entra. E você já tem garantido que ali vai ser um combo e você não vai ser derrubado. Então você tem que controlar seu oponente primeiro. Você trabalha muito em cima do setup do seu time. Então, se eu tivesse que escolher entre as duas assassinas, eu escolheria Deathblade pelo potencial de versatilidade que ela apresenta. Pode ver aqui, por exemplo, que a Shadowhunter utiliza ali essa skill azulzinha que é o Naive Honest e te dá imunidade à paralisia. Não é o mesmo que imunidade, né? Imunidade à push, né? À empurrões. Então, cara, muito mais fraco no PVP do que a sua companheira, a Deathblade. Seria a minha escolha. Sem dúvidas, a Shadowhunter ficaria para uma segunda opção. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. e isso é um episódio posit снова. E então, começamos a próxima. E aí o